Eu canto Com os anos bem fechados Que um astro dos meus vados É quem lhes dá o condão E assim não olho para outros lados E canto de olhos fechados Para olhar para o coração Meu coração É fadista de outras eras Que sonha viver quimeras Em loucura desabrida Meu coração Se canto quase me mata Pois por cada vez que bata Rouba um pouco a minha vida Ele e eu Acávamos sofrendo os dois Talvez um dia depois Dele parar pouco a pouco Talvez alguém Se lembre ainda de nós E sinta na minha voz O que sentiu Estes louco 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 Porque não arde A ver se pergunta à lua A razão porque não arde Tanto quero saber porquê Mas depois fica calado E nunca ninguém os vê Andarem de braço dado E nunca ninguém os vê Andarem de braço dado Se me persegues de dia Se à noite sempre me deixas Não digas que é fantasia A razão das minhas queixas Não digas que é fantasia A razão das minhas queixas Só andas em ciumado Quando eu não te apareço Mas se me cais a teu lado Nem ciumes te mereço Mas se me tens a teu lado Nem ciumes te mereço Ando ao sol na minha rua Cada vez até mais tarde Ando ao sol na minha rua Cada vez até mais tarde A ver se pergunta à lua A razão porque não arde A ver se pergunta à lua A razão porque não arde Porque não arde Amor Orde A razão Kraft A CIDADE NO BRASIL 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 Quem te fez assim tão linda não lhe fez para mostrar Quem te fez assim tão linda não lhe fez para mostrar Que se é mais linda ainda quando se abregar Que se é mais linda ainda quando se abregar De uma raza, de uma raza, de cruzeira que vem De uma raza, de uma raza, de cruzeira que vem Que não tem Se não, espinhos, para quem sabe que era bem De uma raza, de uma raza, de cruzeira que vem O próximo fado é um dos meus fados tradicionais favoritos Uma das minhas grandes, grandes paixões Fado Primavera O próximo fado é um dos meus fados Banco de Minha! Música Quintena! Amém. 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 Ninguém vai em primavera. Quem me der? Quem nos der? Tem morrido nesse liga. Inglaterra A primeira vez Quem me espera que este Ter morrido nesse dia A primeira vez A primeira vez Traz o cabelo enfeitado De mim sangras coloridas Um brinco de cada lado Como o raminho de espigas Um brinco de cada lado Como o raminho de espigas Não será mais formosa De todas as raparigas Mas tem o nome da rosa Que me inspira nas cantigas Mas tem o nome da rosa Que me inspira nas cantigas Lá vai ela de ir à fonte Talvez cruze comigo Onde o rio abraça a ponte E nas margens cresce o trigo E nas margens cresce o trigo E por morte este calor Talvez me salte este mago É nos braços do meu amor Servidos num copo de água O teu cabelo menina Faz-me lembrar a manhã Com caracóis nos teus braços Feitos no velos de lã Com caracóis nos teus braços Feitos no velos de lã Acordo à luz os teus olhos Que se espreguiçam nos teus Que se espreguiçam nos teus Como um milagre de vida E qualquer coisa de Deus Como um milagre de vida E qualquer coisa de Deus Ai, 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 ai Ai, 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 oh Ai, 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 oh Ai é, ai é, ai é Ai é, ai é, ai é, lei é, lei é, leio Muito obrigada Sejam bem-vindos ao meu mundo Este último disco que se reflete Muito do que aconteceu na minha vida nos últimos 5 anos E é muito engraçado porque Todos os meus amigos se juntaram Compositores, músicos Se juntaram e foram trazendo temas e composições Que refletem muito o que é a minha vida hoje E que escreveram a saber um pouco mais da minha pessoa É o caso do próximo tema Que é com um poema do Cabral de Nascimento Um poeta da Madeira E que o Pedro Joia pesquisou, pesquisou, encontrou E musicou para a minha voz Obrigada Pedro, chama-se Adeus Manhãs serenas, pálidos Dias sem sol e nevoa dos céus Opacas noites de perfumes cálidos Vejo tudo isso e digo adeus Vejo tudo isso e digo adeus Que importa que este fosse o meu desejo Se envolveu a sombra de pesados véus A vida existe para os outros Vejo tudo isto e digo adeus E porque é tarde estou cansada E porque é tarde estou cansada Sigo a estrada do regresso E quando vou os meus olhos além Vejo tudo isto e digo adeus Vejo tudo isso e digo adeus E porque é tarde estou cansada Sigo a estrada do regresso Sigo a estrada do regresso E quando vou os meus olhos além Vejo tudo isso e digo adeus 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 E outro amigo que também me ofereceu um tema Como conhece a minha vida E sabe das minhas partidas, das minhas viagens Das minhas chegadas Ofereceu-me um tema fabuloso Que fala de vários tipos O amor é único, mas existem vários tipos de formas de amar E quando eu canto este tema Além de pensar na minha família Mas penso principalmente No meu marido Sem ti Olhaste para mim E deste meu amor E sem dizer nada Fiquei sem palavras Tiraste-me o chão O que quer doçar Sem ti o mar se agita Entre a terra e o céu Sem ti soltar Sem ti não sou eu Conheces-me bem Melhor que ninguém A cada um sorriso Que levo comigo Que levo comigo Quando regressar Quero te abraçar E ficar assim E ficar assim Sem ti o mar se agita Entre a terra e o mar se agita Sem ti o mar se agita Sem ti não sou eu Sem ti a noite é escura Numa imensa Numa imensa solidão Sem ti o mar se agita Sem ti o mar se agita Sem ti o mar se agita Contigo aqui Eu só sou eu Contigo aqui Sem ti o mar se agita 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 Lubaix 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Lili está por chegar Sei que o melhor Lili está por chegar Desce uma sombra em mim Que solidão sinto Que transparece Nos meus olhos magoados O que se oculta em mim A escuridão sem fim Cuida-me à noite Dos meus olhos acordados Entra Num suplício sem alento De além da minha triste vida Desce uma sombra em mim Que solidão sem fim Que transparece Nos meus olhos magoados Porque se oculta em mim As escuridão sem fim Cuida-me à noite Dos meus olhos Dos meus olhos Do meu olho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Amor, não posso explicar por que te has ido Não posso dizer teu nome sem escadofrir Amor, me dueles em meu alma Te busco como um louco cada noite em minha venda Não posso dormir sem o latir de tua voz Me mira em tua mirada e não veu nada Amor, me dueles em meu alma Te busco como um louco cada noite em minha venda Não posso dormir sem o latir de tua voz Me mira em tua mirada e não veu nada Amor, me dueles em meu alma Amor, me dueles em meu alma Me mira em tua mirada e não veu nada Amor, me dueles em meu alma Te busco como um louco cada noite em minha venda Não posso dormir sem o latir de tua voz Me mira em tua mirada e não veu nada Amor, me dueles em meu alma Me dueles em meu alma Te busco como um louco cada noite em minha venda Não posso dormir sem o latir de voz Me mira em tua mirada e não veu nada Amor, me dueles em meu alma 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 Amor, me dueles em minha venda Canto o arborado, é um rio, tudo feito de saudade, onde nenhuma estrela se reclina, sem refletir as luzes da cidade, vai deságua no cais, a minha sina. É um rio que transporta toda a água, de um coração que perde e se desfale, um rio de tanta água e tanta água, e eu que o levo ao mar, morro de céu. É um rio que transporta toda a água, é um rio que transporta toda a água, e eu que o levo ao mar, morro de céu. É um rio que transporta toda a água, e eu que o levo ao mar. É um rio que transporta toda a água, e eu que o levo ao mar. É um rio que transporta toda a água, e eu que o levo ao mar. É um rio que transporta toda a água, e eu que o levo ao mar. É um rio que transporta toda a água, e eu que o levo ao mar. É um rio que transporta toda a água, e eu que o levo ao mar. É um rio que transporta toda a água, e eu que o levo ao mar. É um rio que transporta toda a água, e eu que o levo ao mar. É um rio que transporta toda a água, e eu que o levo ao mar. É um rio que transporta toda a água, e eu que o levo ao mar. É um rio que transporta toda a água, e eu que o levo ao mar. É um rio que transporta toda a água, e eu que o levo ao mar. É um rio que transporta toda a água, e eu que o levo ao mar. É um rio que transporta toda a água, e eu que o levo ao mar. É um rio que sertão, ferram para o mar. Eu cure iter lancer na co As ruas que a cidade tem Já eu percorrer Ai, meu choro, nossa perdida Grita a vacilidade Que o fogo do amor Sobe chuva em instantes Correrás o lúmulo Meu segredo é necessidade E és que ela bate no vidro Trazendo-a saudade E és que ela bate no vidro E és que ela bate no vidro E és que ela bate no vidro São lúcas São lúcas São lúcas Eu sei, meu amor Que nem chegar-te a partir Pois tudo em meu rival Me diz que estás sempre comigo No amanhã temendo Que me achases feia Acordei tremendo Queitado na areia Mas logo os teus anos Disseram que não E o céu penetrou No meu coração Mas logo os teus anos Disseram que não Eu sei, meu amor É o céu penetrou No meu coração Música Música A vida foi numa raça, numa cruz, e o teu barco não. Dançada na luz, e o teu braço acenando, entre as velas nas soltas, pisem as velhas da praia, que não voavam. A vida foi numa raça, e o teu braço acenando, entre as velhas, e o teu barco não. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. No vento que lança areia nos vidros, na água que canta, no fogo mortiço, no calor do leito, dos bancos vazios da água. Dentro do meu peito, estás sempre comigo. No calor do leito, dos bancos vazios, dentro do meu peito, estás sempre comigo. No calor do leito, estás sempre comigo. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. Vocês! Eu sei. Eu sei. Eu sei Eu sei Que nem Pois tudo em meu redor Me diz que está Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Que nem chegaste A partir Pois tudo em meu redor Me diz que está Sempre comigo Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Que nem chegaste A partir Pois tudo em meu redor Me diz que está Sempre Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Bateria e percussões Vicky Marques Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Seja grande ou legal No meio da cara tem por força que se vir Mesmo quem eu não me ter aonde não é chamada Digam lá se é sim ou não é Ai não não é Ai não não é Digam lá se é sim ou não é Ai não não é Pois é